Oi pessoal, estou aqui hoje com a Patrícia Verino, aqui no evento de Dia de Beleza, que esteve aqui na Xongani, e a Patrícia dá workshops de maquiagem, né Pathy? Exatamente, pretas de todo o Brasil, pretas, brancas, mulheres lindas. Pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que eu dou o curso de automaquiagem, estilo festa, mais ou menos assim, do jeito que eu estou. Mas sempre trazendo para que a gente possa se empoderar mais, para a gente possa se sentir mulheres bonitas, e trazer a maquiagem, fazer com que a maquiagem seja uma ótima ferramenta de autoestima para todas nós. E quando vai ser o seu próximo curso? O meu próximo curso já tem as turmas abertas para turmas de outubro, então corre lá, o ingresso pela Simpla, e aí corre lá para se inscrever, e vai fazer o curso comigo, para a gente aprender a colocar seres postiços, delineados, tudo isso. Gente, a Patrícia arrasa na maquiagem. E se vocês não conhecem ela nas redes sociais, que eu duvido, segue lá, eu vou deixar aqui embaixo todos os links do canal, mas é a Patrícia Verino, né? Isso, a Patrícia Verino no Instagram é patividacrespa. Beijo! Beijo! Beijo!